Olá, amigos! Sou Natália Franco, da Construtora União. Hoje estamos aqui com mais uma assinatura de contrato com nossos queridos amigos, Bianca e Evandro. E aí, meus queridos amigos, o que vocês estão achando até agora do nosso trabalho, da nossa assessoria? Ah, a gente está muito feliz pelo esse novo passo que a gente está dando, né, da casa própria. E a gente está sendo bem atendido desde o início. Vocês estão sendo muito atenciosos com a gente, né? A gente só tem que agradecer pela... Percepção. Por tudo, pela atenção que vocês têm dado, pela Jéssica, por vocês. A gente só tem que agradecer. Que bom. Tem alguma coisa que eu esqueça de dar, Evandro? Ah, eu recomendo. Quem quiser vir aqui, falar com a Dona Vera, falar com o pessoal aqui com a Natália, eu recomendo. Pessoal, é isso. Venha você também realizar o sonho da casa própria. Construtora União. Você sonha, nós realizamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.